O que é esse preferido? Tudo tranquilo? Rapaz, eu acho que tem alguns jornalistas aí na nossa mídia brasileira que ganham pra falar mal do Palmeiras, cara Não é possível, meu Tem uns aí que a vida deles é falar mal do Palmeiras Eu comecei a pesquisar um aí porque eu vi uma matéria dele falando mal aí do Abel lá no começo, já vou ler pra vocês algumas coisas aqui que, cara, e aí eu fui pesquisar, velho ele só fala mal do Palmeiras o Chico Lang e no blog dele, ele tem um blog na Gazeta Esportiva, né E tenho dito e, cara, na ocasião, dia 30 de outubro de 2020 ele publicou uma coluna, né 5 razões porque Abel Ferreira vai dar errado no Palmeiras Já começa aí, aqui, velho Meu Deus, ó, começa Tem apenas 41 anos de idade é uma criança em termos de futebol principalmente pra candidatar-se a técnico profissão onde conta bastante a experiência os anos de janela e a rodagem pelos clubes se fosse assim, o Luxemburgo teria o maior sucesso no Palmeiras agora, né teve no começo, quando era novo e depois de velho, o negócio meio que capengou, né a gente sabe disso Segundo, nunca conquistou o título na vida e agora só tem dois Libertadores da América e Copa do Brasil mais nada e depois talvez por insegurança ou imaturidade pensa ser o novo José Mourinho e distribui uma avalanche de mau humor por onde anda ou passa ninguém no Paoc da Grécia aguentava mais o dito cujo dizem que as más línguas dizem as más línguas que nem os roupeiros e tal arrogância do rapaz cara, deve ser más língua nele, né más más línguas mesmo que falaram e não sei de onde que o Chico Lange tirou essa informação porque o Abel Ferreira tem demonstrado uma humildade fora do comum, cara o jeito que o cara fala o jeito que o cara pensa o jeito que o cara cumprimenta as pessoas o jeito que ele trata os jogadores o pessoal do Palmeiras todos gostam dele pelo menos a notícia que nós temos que nunca viram um cara tão comprometido como o Palmeiras tão humilde quanto o Abel Ferreira, velho pensa bem, o cara mora no CT, cara não comprou nenhuma casona ele poderia fazer o que ele quiser com a grana que ele deve estar ganhando no Palmeiras mas não, então aí o Chico Lange fala uma merda dessa, cara que besteira e outra desconhece completamente o futebol brasileiro se bobear é capaz de se achar de achar Buenos Aires a capital do Brasil aliás, como muitos europeus ainda acreditam apesar de toda a tecnologia nos dias de hoje em tempo de pandemia, então onde o nível do do esporte bretão está bem baixinho por aqui vai sendo Deus nos acuda cara, que besteira, velho Palmeiras, que Palmeiras? é o quinto agora teria questionado para os mais íntimos quer dizer chegará no Parque Antártico desconhecendo tudo e todos primeiros jogadores boa parte com uma média salarial de um milhão de reais se achando os donos do time depois mal sabe ele da existência da turma do Amendoim das cornetas do Pátio dos Milagres da existência da mancha verde e de outros obstáculos extra-campo a serem considerados pobre coitado do querido Gajo e tenho dito mano, pobre coitado é do Tico Lange esse sim é o pobre coitado falar tanta besteira nesse blog cara, a língua dele está torrada não está queimada mas torrada cara, e outra falar com o Abel, não conhecia o Palmeiras o Abel chegou no Palmeiras conhecia jogador por jogador a primeira coletiva dele impressionou a todos mostrou que ele conhecia bem o clube conhecia a história do clube conhecia os jogadores que estavam no clube até mais que o Luxemburgo que estava aqui um tempão ele não errou um nome de jogador que sabia da característica de cada um o cara é inteligente, estudioso e é humilde isso que é importante por isso que ele deu certo no Palmeiras e assim eu digo deu certo porque cara, mesmo que ele não ganha mais nada daqui pra frente que ele seja ele saia daqui seis meses, um ano o que ele fez esses quatro meses cara, ninguém jamais faria a gente não acreditava de jeito nenhum que poderia acontecer com o Palmeiras não no Abel quando o Abel veio a torcida toda apoiou porque a gente sabia que a gente precisa de mente nova gente nova de novo olhar pro jogador do Palmeiras a gente tinha um elenco maravilhoso como o Palmeiras tem e que não jogava bola ninguém entendia porque os caras não jogavam bola até o Lucas Lima jogou um pouquinho depois caiu mas agora tá tentando se redimir né quer jogar o Paulista né se apresentou se disponibilizou pra jogar o Paulista por quê? isso com certeza tem o dedo do Abel cara é certeza que o Abel foi lá e convenceu o Lucas joga treina ganha em sequência pra você tá apto de novo pra jogar no time principal nas melhores campeonatos nas melhores partidas sei lá na Libertadores que a gente tem pela frente quem sai o Mundial de novo né eu acho que é isso cara e aí o Chico Lang queimou a cara queimou a língua a língua tá torrada não deve tá nem falando e eu na verdade eu tinha visto o Chico Lang logo que o Palmeiras tava contratando o Abel realmente eu lembro que ele eu tava assistindo o programa dele da Gazeta não sei se foi no Youtube não sei se foi ao vivo sei que ele detonou ah o cara falou que é estrangeiro passou na frente do palestra falar que estrangeiro já pega pra treinar o time é uma besteira que ele falou que o Palmeiras foi no modismo não o Palmeiras não foi no modismo cara o Palmeiras foi na verdade talvez no contemporaneo modernismo mais fácil foi no modernismo porque porque que é o modernismo na verdade é a tendência né velho os técnicos brasileiros não tão dando conta não conseguem lidar mais com os medalhões e chegou um cara novo de fora né português o cara com 41 anos né veio com ideias novas humildade e conseguiu contagiar todo o time toda a equipe toda a torcida cara e olha o que que deu olha o resultado mano Chico Lang chupa Chico Lang chupa haha haha Tchau!